ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. No Alvorada, Sucateiro é preso, suspeito de estuprar a enteada de 15 anos. Ele ainda agrediu a adolescente por ciúmes. No Zumbi, mulher é assassinada a tiros. A vítima era de Rondônia e sofria ameaças do ex-companheiro. O mutirão de limpeza prepara os cemitérios da capital para a visita de pelo menos 50 mil pessoas no Dia das Mães. Na Arena da Amazônia, são esperadas 30 mil pessoas para o duelo entre Vasco e Corinthians no próximo sábado. E nossos repórteres mostram as Olimpíadas da Floresta, que reuniu crianças e jovens ribeirinhos na cidade de Tefé. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. Uma mulher foi assassinada a tiros no Zumbi, bairro da Zona Leste, aqui da capital. A vítima era de Rondônia e morava em Manaus com a irmã. Já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. E, segundo familiares, vinha sofrendo ameaças do ex-companheiro. A autônoma Vanessa Chau da Silva, de 28 anos, foi executada na noite desta quarta-feira. Ela saía de casa com o namorado quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Foi por volta das 10h30 da noite que o crime aconteceu aqui, na Rua Dendê, no bairro Zumbi, Zona Leste da capital. Segundo informações de populares, Vanessa estava saindo de sua residência quando um homem ainda não identificado efetuou quatro disparos contra a vítima e, em seguida, fugiu em uma motocicleta com outro rapaz. Foram os amigos que socorreram a Vanessa, a levaram para o hospital, mas ela não resistiu e acabou morrendo. A polícia investiga o caso. A equipe de plantão que estava na delegacia já foi ao local, já colheu as informações preliminares e, daqui por diante, filtrar essas informações e tentar identificar a autoria para que possamos futuramente representar pela prisão e prender os envolvidos. A mulher é de Rondônia, mas morava em Manaus com a irmã há mais de cinco anos. Ela já respondia a três processos na Justiça do Amazonas, dois por tráfico de drogas e um por uso de documento falso, em 2014 e 2015. Por isso, a polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por acerto de contas. Todas as informações serão checadas, inclusive os antecedentes criminais da vítima. Isso é importante para nós porque nos vai balizar com relação à vida pregressa dela. Então, isso é importante para saber com quem ela estava se relacionando, o que ela fazia de fato. Em outra linha de investigação, é de crime passional. Porque, segundo familiares, a mulher estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro. A jovem foi velada nesta igreja evangélica, próximo à casa dela. No local, ninguém quis gravar a entrevista. O namorado, que estava com ela no momento do assassinato, não sofreu nenhum ferimento e deve ser ouvido pela polícia. O corpo de Vanessa vai ser levado para Porto Velho. Um sucateiro de 25 anos foi preso, suspeito de estuprar a enteada de 15. Segundo a polícia, os abusos começaram no ano passado. E olha só, o padrasto ainda chegou a agredir a adolescente por ciúmes. O caso chegou à polícia em abril deste ano, por meio de uma denúncia anônima. O sucateiro de 25 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, no Alvorada, suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma adolescente de 15 anos de idade. Ele não teve o nome revelado e estava com o rosto coberto, para preservar a identidade da vítima. Os abusos começaram em julho do ano passado. Segundo a polícia, o suspeito perseguia a adolescente e ainda chegou a agredi-la por ciúmes. Esses abusos continuavam porque ele era uma pessoa agressiva e ela tinha muito medo. Inclusive, a própria escola havia já percebido o comportamento estranho. Ele cercava a escola, ameaçava a adolescente e esse ano ela está fora da escola. O suspeito chegou a dizer à polícia que a menina consentia o relacionamento. Mas a polícia descarta essa versão. A mãe da adolescente de 34 anos não tinha conhecimento dos abusos e só soube na delegacia. Essa mãe tem oito filhos e tem três filhos em comum com o preso e essa adolescente tem 15 anos. A criança mais nova dessa família tem um mês de vida apenas. A adolescente foi retirada do convívio social com o padrasto e encaminhada para um abrigo para receber apoio psicológico. O suspeito foi indiciado por estupro e vai ser conduzido a um presídio da capital. E hoje uma adolescente de 13 anos procurou a polícia para denunciar os irmãos mais velhos e também o padrasto por abuso sexual e maus tratos. Ela contou que a irmã agenciava para comprar drogas e chegava a cobrar 20 reais pelo programa da menina. A vítima disse ainda que o padrasto, além de abusar, ainda batia nela porque ela não avisava sobre a chegada da polícia, já que, segundo testemunhas, a família vende drogas no bairro João Paulo, zona leste aqui da capital. A mãe teria se separado do homem e está morando em um sítio. A mulher, a vítima e também a irmã mais velha foram levadas à delegacia de proteção à criança e ao adolescente, que é por este caso. A falta de segurança no centro de Manaus tem assustado moradores, comerciantes e também os consumidores. Homicídios têm sido constantes, principalmente na área da Praça da Saudade. Área central de Manaus. Quem vê essa movimentação de dia nem imagina que a violência impera por aqui durante a noite. Nos últimos dias, essa parte da área central se tornou palco de roubos, assaltos e até crimes. Grande parte deles é pelo tráfico de drogas, que, segundo a polícia, é intenso aqui no local. Na noite da última terça-feira, dois jovens foram executados a tiros em praça pública. O motivo seria a disputa por um ponto de venda de drogas. No bolso das vítimas, a polícia encontrou várias porções de entorpecentes. No dia 26 de abril, no mesmo local, um venezuelano também foi morto a tiros. Ele estava vendendo bombons quando foi surpreendido pelos atiradores. E a violência não para por aí. Em um bar próximo, no último dia 20 de março, dois homens também foram baleados por ocupantes de um carro. Um deles morreu. A polícia prendeu na noite desta quarta-feira uma quadrilha suspeita do duplo homicídio da última terça. Com eles, foram apreendidas drogas, armas e dinheiro. Na delegacia, o grupo confessou a autoria do crime. O William, no caso, acabou confirmando que ele tinha cometido o homicídio na noite de terça-feira, o duplo homicídio na noite de terça-feira. E que ontem ele teria retornado à praça para terminar o serviço, porque ele tinha recebido o pagamento para fazer três serviços lá, três homicídios no local. Os policiais informaram que estão sendo feitas rondas ostensíveis nessa área, que já é considerada vermelha. Mesmo assim, as pessoas ainda têm medo de frequentar o local. Olha essa praça que já foi boa antigamente, o pessoal vinha com a família, mas agora a pessoa corre perigo. A seguir, mutirão de limpeza prepara os cemitérios da capital para a visita de pelo menos 50 mil pessoas no domingo, dia das mães. É depois do intervalo.